Esse é meu rio, de Vila Isabel de... Uma flor, uma flor singela, uma flor linda, lilás. Uma flor chamada Sônia Monte. Uma mulher de mil instrumentos, uma mulher que trabalha em várias áreas, uma mulher vencedora, grande, corajosa. Sônia Monte, é com você. Esse é meu rio... Essa mulher que tem ao meu lado, Sônia Monte, é multimídia, é uma mulher apresentadora, trabalha com turismo, agencia cantores também. Tem que agenciar artistas também, atores também, por favor. Gente, eu fiz isso muitas vezes. Inclusive, essa semana, eu mandei ela no Facebook, uma aqui com a Demiúdo Fonseca, que eu fiz a Demiúdo Fonseca e a Eymar. Aí ela falou assim, Sônia, você tem que voltar a produzir shows, você tem que promover shows. Eu falei, gente, agora o negócio está complicado, né? Mas hoje, quer dizer, a gente está aqui no Museu do Samba, do Cartola, para um lançamento do CD do Luiz Henrique, com a velha guarda do Império Serrano, em homenagem a 70 anos do Império Serrano. E esse CD está maravilhoso, gente. Olha, tem Arlindo Cruz, tem Jorginho do Império, tem Alex Ribeiro, tem Aloysio das Neves e tem outros lá, Jorge de Luca. Eu estou esquecendo alguém, tá? Mas aí também não decorei tudo, tá? É a primeira faixa, vocês não podem perder. Eles selecionaram 12 sambas em rendos do Império e o primeiro, cada um, de um compositor. E o Silas de Oliveira abriu a Aquarela Brasileira e nessa faixa tem até a Amílian Pérsia, que é a musa do Império. Não sei se alguém sabe disso, né? Que a Amílian Pérsia é a musa do Império. E ela declama e a Aquarela Brasileira, e todos eles cantam. Esse CD é uma parceria da velha guarda show do Império Serrano com o Luiz Henrique. Então ninguém pode perder, gente. Foi ontem, quer dizer, né? Hoje nós estamos aqui, não sei quando é que vai o ar, mas foi no dia 23, o Império Serrano fez 70 anos de existência. E o Sr. Lamont, para lá, o que o Sr. Lamont está fazendo agora? Além de estar aqui hoje produzindo um show... Tem turismo na veia, né? É, olha, hoje, gente, o pessoal muito sabe, né? Que eu sou jornalista, sou assessora de imprensa, eu faço produções, faço evento, cerimonial. E é minha parte. Eu me formei em turismo primeiro, aí fui trabalhar com o Paulo Monte no show de turismo, né? Depois aí eu fiz o jornalismo. E elas nunca se, vamos dizer assim, sempre andaram juntas, jornalismo com turismo, com os eventos. Só que agora eu estou me dedicando mais à minha parte turística, né? E aí o que eu tenho feito? Eu tenho feito muitos eventos na área do turismo e também passeios, viagens, que eu estou levando o pessoal para tudo, o pessoal aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que mora aqui no Rio e não conhece. Viagem, por exemplo, a gente vai ter viagem para Foz do Iguaçu, nós vamos para São Lourenço. Estou levando o pessoal também para o aquário, que é uma coisa nova, né? Que o pessoal parece que não, mas o pessoal quer conhecer o aquário, né? Agora nós também estamos com o Museu de Cera aqui no Rio de Janeiro, lá no Norte Shopping. Isso são atrações que vocês também podem participar, né? Alguém quiser, vou entrar no Facebook, estou sempre divulgando as programações. Tem vários lugares e também, às vezes tem um grupinho que está querendo alguma coisa, a gente faz também, né? E quando é que você vai passear comigo? A partir de semana que vem. Bom, Sonia Monte, com essa violência toda, o turismo está retraído ou não? Olha, eu não estou vendo isso, sabe? Não estou vendo mesmo, porque é o seguinte, as pessoas querem se divertir e elas não vão ficar prisioneiras de nada, porque as coisas que acontecem vão acontecer em qualquer lugar, em qualquer hora, independente de onde você esteja, hoje em dia não tem mais horário, né? Mas a gente tem segurança, a gente sempre vai no nosso próprio transporte, ninguém vai entrar no nosso transporte com a gente, né? Eu que sou o guia, então a gente vai levando o pessoal, então quer dizer, não tem esse problema, pelo menos comigo nunca aconteceu nada, graças a Deus. Sonia Monte, o Rio de Janeiro continua lindo? Maravilhoso. Maravilhoso, esplêndido, e vamos conhecer a nossa cidade, vamos conhecer o mundo, vamos conhecer outros municípios, vamos conhecer outros estados, é isso aí. Telefone para contato. Ó, é 964461072, 964461072, essa app também, tá? Ou então, soniamonteturismo, arroba gmail.com. Imperdível, passeio com o Sonia Monte, é garantido, segurança, tranquilidade, abundância, alimentação, eu já fiz várias vezes passeios, eu recomendo a vocês, Sonia Monte, obrigado, e você é gente carioca. Sempre. 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 Esse é meu rio. Supervideoprodutora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 2267-1634